E tem motorista em Palmas cometendo infração gravíssima no trânsito. São as constantes invasões das ciclofaixas. Agentes de trânsito aumentaram a fiscalização. O transporte do Rony é a bicicleta. E todo dia ele tem que contornar os imprevistos no trânsito devido à falta de respeito dos motoristas. Apesar de já conhecer as regras de trânsito, saber que existe a preferência, por exemplo, na rotatória, mas eu ando sempre com a precaução, né? Eu sei que o pessoal às vezes não enxerga o ciclista, ou tem gente que realmente não respeita. Aí eu já ando sempre com a mão no freio, já esperando que a pessoa não me veja. Aí se o carro tá vindo, não sei se vai, se não vai, eu já paro. E olha que ele está certíssimo em ter medo. Em menos de uma hora que a nossa equipe ficou na Avenida Teutônio Segurado, flagramos vários carros circulando tranquilamente no espaço que é destinado aos ciclistas. A ciclofaixa que corta os principais pontos da Teutônio Segurado foi inaugurada no ano passado, mas ela tem um horário específico para o funcionamento. Eu já passei várias vezes e deixei de usá-la por conta do desrespeito, que é muito grande, é constante. O motorista que desobedecer a ciclofaixa, ou seja, transitar do lado esquerdo do canteiro central, está cometendo uma infração de trânsito gravíssima e a multa é de 574 reais e 62 centavos. Além disso, ele vai ganhar sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Os agentes de trânsito estão trabalhando no regime de escala, onde eles estão passando aqui na ciclofaixa diariamente, nos finais de semana, nos feriados, para autuar aqueles condutores que insistem ainda em utilizar a ciclofaixa, que é exclusiva para o ciclista. O agente de trânsito ainda explica que para todos conviverem com as três faixas, tanto ciclistas, motoristas e pedestres, é preciso conscientização de todos. No início a gente estava com um trabalho mais de orientação, hoje a gente está com uma fiscalização mais efetiva e a gente tem notado que tem aumentado o número de pessoas que cometem essa infração. E quem usa espaço acredita que é preciso de mais respeito com quem optou pelo transporte alternativo. Como é só um de três dias na semana, às vezes, dependendo dos feriados, acho que não tem problema se der uma faixa para o ciclista, né?